E, Alvarista, sua aula já vai começar. Mas antes, um recado importante. Você sabia que o uso indevido de imagens relacionadas a pessoas, empresas ou organizações pode ser considerado um crime? Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Você deve estar se perguntando. Tudo, afinal, é nosso dever zelar pela imagem dos alunos e dos professores. Portanto, aqui vai uma dica. Deixe as filmagens e fotografias para as redes sociais digitais. Reproduzir o material do seu professor, assim como a imagem e voz de qualquer pessoa, sem a devida autorização, viola o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Resumindo, isso pode resultar em um problemão. Agora sim, recado dado. Uma ótima aula e vejo você em breve.